Muitas profecias no Antigo Testamento previam o derramamento geral do Espírito Santo sobre a totalidade do povo de Deus. No Velho Testamento, alguns recebiam, mas os profetas já anunciavam que o derramamento seria sobre todo o povo de Deus. Entre esses textos, o maior destaque é em Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29. E também foi citado por Pedro, Joel 2, no livro de Atos, capítulo 2, versículos 17 e 18. Mas a mesma mensagem também se acha em Isaías 32, versículos 15 e 17. Capítulo 44, dos versículos 3 ao 5. Capítulo 59, versículo 20 e 21. A promessa de Deus também foi feita por Ezequiel, capítulo 11, versículo 19 e 20. Ezequiel 36, versículo 26 e 27. O mesmo Ezequiel, capítulo 37, versículos 14 e 39. Deus prometeu que quando a vida e o poder do seu Espírito viesse sobre o seu povo, os seus seriam capacitados a profetizar, ter visões, sonhos proféticos, viver uma vida em santidade e em retidão e a testemunhar com grande poder. Por consequente, os profetas do Antigo Testamento previram a era messiânica sobre a humanidade. E a respeito de Jesus, profetizaram que o derramamento e a plenitude do Espírito Santo viriam sobre todos. E foi o que aconteceu no domingo de Pentecostes, dez dias depois de Jesus ter subido ao céu com uma subsequente gigantesca colheita de almas. Isso está no livro de Atos, capítulo 2, capítulo 4, dos versículos 4, 13, 44, 48 e 49. Amém? Então, estar orando aqui, irmãos, é para que a gente venha, pela misericórdia do Pai, transbordar dessa graça, transbordar desse poder e vencer a natureza caída de Adão. Vencer a natureza maldita que nós herdamos do homem que tinha tudo e na primeira tentação caiu. E herdar a natureza daquele que não tinha nada e venceu todas as tentações. Adão tinha tudo, 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 tudo. Força, poder, autoridade, apoio, Deus ao lado e caiu. Jesus tinha nada, ninguém, nem Deus interviu. Deus não interviu. Jesus disse assim, se possível, afasta esse cálice. Deus não interviu. E ele venceu todos os pecados. Ao buscar o Espírito Santo, nós estamos negando a natureza que a gente herdou de Adão, que não precisa fazer nada para você ter a natureza pecaminosa de Adão. Mas para ter a natureza espiritual e vitoriosa de Jesus, nós temos que orar e muito, clamar e muito, porque assim, um piscar de olhos, um estalar de dedos, a gente volta à natureza de Adão. Miserável homem que sou, diz o apóstolo Paulo. E é por isso que nós estamos aqui em busca desta graça, em busca deste poder e desta autoridade, em nome de Jesus.